Em operação desde 74, o metrô de São Paulo é o maior e mais movimentado sistema de transporte metroviário do Brasil, com uma extensão de 104 quilômetros distribuídos em seis linhas, contando com 91 estações. Através da CPTM, possui interligação com o sistema de trens urbanos. Compõe o sistema às linhas 1. Azul, Jabaquara-Tucuruvi. 2. Verde, Vila Madalena, Vila Prudente. 3. Vermelha, Corinthians Itaquera, Palmeiras Barra Funda. 4. Amarela, Luz Vila Sônia. 5. Lilás, Capão Redondo, Chácara Clabin. E 15. Prata, Vila Prudente Jardim Colonial. Diariamente, o sistema transporta cerca de 5 milhões e 300 mil passageiros. Em 2010, o metrô de São Paulo foi considerado o melhor sistema de transporte sobre trilhos da América Latina pelo The Metro Awards, sendo o primeiro da região em ter uma estação equipada com portas de plataforma e trens com tecnologia 100% automática e sem condutores. Você já andou no metrô de São Paulo? Deixe nos comentários para vermos qual a linha mais percorrida. E aí